A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de beck, o samba moderno e o samba quadrado Cantem ciranga, o fevo, o corpo machista e baião enxachado Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta essas males espanta, lá em cima do morro sambando no asfalto Eu canto um samba enredo, um samba em alento e um samba quadrado Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado Só não dá pra cantar mesmo, é, tendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Chiro, chiro, raveiro, que é uma extra feira Chiro, rato, chiro, peaz e é canlora Peaz e é canlora, peaz e é canlora Peaz e é canlora, peaz e é canlora Mas será que vai melhorar, será que vai melhorar Mas é claro que vai melhorar, que pior não pode ficar A vida vai melhorar, a vida vai melhorar A lá que é, pai Um prazer Mas tá, amor Vamos mandar esse samba esperto lá pra Israel Calma aí, Oxalai Calma aí, Oxalai Calma aí, Oxalai Calma aí, Oxalai Obrigado.